Oi, meu nome é Nicole e eu tenho nove anos e eu vou falar sobre a nossa bandeira do Brasil. O verde quer dizer a floresta do Brasil, o amarelo quer dizer o nosso ouro, o azul quer dizer o céu, as 27 estrelas quer dizer o estado. Boa, Nicole! Muito bom!